Bom dia, galerinha, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês verem esse vídeo Galerinha, é um prazer imenso estar fazendo esse vídeo pra vocês aqui, ó Isso aí, ó, essas madeirinhas que tem aí empilhadas aí, são nossas melgueiras Como eu já tinha postado o vídeo anterior tirando mel, eu tinha postado outro vídeo espremendo mel Vou fazer esse vídeo explicando pra vocês quantos litros dá, quantos quilos dá uma melgueira Quanto que tá o mel hoje aqui pra nós aqui no Nordeste, se vale a pena investir em abelha Explicar pra vocês aí alguns itens, né? E bora pro vídeo, né? Vamos lá Como vocês estão vendo aí, tem umas, tem quase 30 melgueiras aí É um investimento um pouco elevado, porque hoje tá saindo, a melgueira tá saindo em torno de 70 reais cada uma Aí tem que investir também no Ninho, né? Mas, é muito legal, eu tô compartilhando isso pra vocês, pra você ter Aquelas pessoas que estão iniciando agora, tem uma noção de como começar Ah, eu não, talvez seja caro, eu não vou iniciar agora É, não vai iniciar agora porque é caro, sim, mas pode começar com duas caixas e duas melgueiras Pode começar com três caixas, três melgueiras, hoje um ninho de uma abelha tá custando em torno de 180 reais Uma melgueira dessa tá custando em torno de 70 reais Então, um ninho e uma melgueira tá custando em torno de 250 reais Você compra quatro, já são mil reais Já dá pra você iniciar seu apiário Não que vai ter lucros elevados Estarei medindo pra vocês Eu já investi bastante em abelha esse ano passado pra cá Não tenho lucro ainda, vou trabalhar mais uns dois anos pra começar a ter lucro Mas, é uma renda extra, você pode iniciar, tipo assim Você pode fazer outros serviços e na hora de folga trabalhar com uma abelha Além do que, tá protegendo a abelha Aí, galerinha Esse aqui foi o resultado da última colheita Deu 20 garrafão de mel, 40, 43 litros de mel Eu já levei um garrafão daqui Quanto eu vendo cada litro desse? Sendo no agranel, como eu já falei no vídeo anterior No agranel eu consigo vender um garrafão por 40 E um litro desse daqui por 20 reais Um litrozinho pequeno desse aqui Papai, até aqui Um litrozinho pequeno desse daqui eu consigo vender por 20 reais Aqui Meu futuro apicultor, galerinha Aí, ó Né, papai? É ou não é? Aí, galerinha Pois é, sim Voltando à parte do preço do mel Aí, digamos Aqui eu tenho 40 Tiremos 41 garrafão Vamos vender a 20 reais A 40 reais Daria uns 800 reais aproximadamente Não Isso aqui Lembrando que a safra foi muito ruim Não foi boa Não vai dar pra pagar as despesas dos investimentos Mas dá pra pagar os trabalhos desse ano com sobra Os investimentos só vão tirar quando tiver uma safra boa Que esse ano não foi boa E se eu for vender na nossa cooperativa É muito baixo Dá 7 reais o quilo Não compensa Nós estamos também lá Nós tiramos esse ano Nós temos dois baldes lá Dá uns 50 quilos de mel 50 vezes Dá 350 reais, digamos Que tem lá Era pra dar quase esse tanto de mel aqui Estamos perdendo por metade lá Mas É assim Esse ano não foi um ano bom Mas mesmo não sendo um ano bom Deu pra nós fazer mais de mil reais com nossas abelhas É uma renda extra, galera É uma renda extra Pra você que tá começando agora Indiciando agora na apicultura Não pode pensar que vai enricar Você tem que pensar em ter amor pelas abelhas Trabalhar com elas Ter amor por elas Carinho E elas vão te retribuir Devagarinho Devagarinho Elas vão te retribuir E isso não quer dizer que você vai ganhar as coisas da noite pro dia Tem ano ruim, tem ano bom Ó, um ano bom Esse ano era pra nós fazer 6 mil reais no mel da abelha 6, 7 mil Mas, infelizmente, não Não foi como a gente esperava Mas tá bom, né, galera Tá bom Pois é, expliquei o preço do mel Que tá de 20 reais o litro E 40 garrafão Vendendo assim Um por um aqui Os amigos, né Eu vou levar um litro pra vender lá em cima Na loja E vendendo na Na casa do mel Tá 7 reais o quilo Um garrafão de mel dá 3 quilos Então, se fosse vender Um garrafão Lá na Na associação Um garrafão Deixa sair por 21 reais Então, eu vendendo ele Assim, como é pouco Eu vendendo ele individual Um litro por litro Eu saio ganhando aí 20 Não, 19 reais A mais em cada garrafão Significa que Tá desvalorizado O nosso mel tá desvalorizado Meus amigos Espero que vocês gostem aí Da explicação Que eu dei pra vocês Foi mais um vídeo pro canal É Rapicultura Inscreve no canal Deixa o like, galerinha Que é um conteúdo maravilhoso Que pode ir de geração em gerações Que é trabalhando, galera Trabalhando É Rapicultura Trabalha Faz de tudo e pouco Trabalha na roça Tira mel Trabalha no comércio É um lutador Então, isso é pra ser exemplo Para as pessoas Não tem nada difícil Só basta você começar a correr atrás Que vai dar certo Então Uma oração Que Deus abençoe Cada um de nós